Música Olá a todos e sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje trago um gadget que eu tenho a certeza que vai despertar a vossa curiosidade A Smartband S908 Além de ter um preço incrível Também tem GPS O que é ideal para quem gosta de fazer desportes ao ar livre Música Quero relembrar que na descrição deste vídeo Vocês irão Vocês irão encontrar links com preços e envios Desta Smartband E se até a data do lançamento deste vídeo eu conseguir arranjar um código de desconto Também vou lá colocar no primeiro link da descrição É só vocês estarem atentos Também vou lá deixar outros links com códigos Também irem lá deixar outros links com códigos de desconto Para smartphones, drones, box Android Muita coisa pessoal Como vocês puderam visualizar no vídeo do unboxing E primeiras impressões Se ainda não viram o vídeo Cliquei aqui neste cartãozinho que está a passar aqui no cantinho do ecrã É só clicarem para ver o vídeo do unboxing Esta Smartband tem uma qualidade de construção muito boa Na parte frontal encontramos um ecrã OLED Bastante grande Com dimensões bastante aceitáveis Comparativamente com outras Smartbands Ele é mesmo muito maior E isso para mim é uma grande vantagem Pois conseguimos visualizar muito bem toda a informação Além disso é possível regular a intensidade do brilho O que é excelente Mesmo assim no nível máximo não é perfeito baixo de sol intenso Mas sem dúvida que é melhor do qualquer outra Smartband Que já trouxe para o canal Algo que também não gostei foi o facto do ecrã ser sensível a riscos Ao longo destas semanas até tenho tido muito cuidado E mesmo assim o ecrã tem bastantes riscos superficiais Eu nunca deixei cair a Smartband Nem nunca bati com ela em nenhum lado Embaixo encontramos um pequeno botão capacitivo Cuja função é poderem navegar pelas várias funções da pulseira Este botão funciona mesmo muito bem A sensibilidade ao toque é excelente E é super responsivo Apesar deste botão ter um desenho de uma impressão digital Ele não é um leitor de impressão digital Ok? Era muito bom se fosse Mas não é Do lado direito encontramos os únicos botões físicos desta Smartband Que mais para a frente neste vídeo Eu irei mostrar-vos como é que eles funcionam e para que é que servem Na parte traseira encontramos o sensor óptico de batimentos cardíacos E mesmo ao lado podem ver dois contactos Que servem para acopilar a peça que irão necessitar de instalar Para poderem carregar a bateria desta Smartband S908 Esta pulseira é muito confortável É fabricada numa borracha muito flexível E apesar de não ser tão macia como por exemplo a Honor Band 3 Não deixa de ser muito confortável e agradável de usar E assenta muito bem no pulso A mesma tem vários buracos para a pele respirar E tem uma pequena saliência No acessório que prende a bracelete Que encaixa num dos buracos da pulseira Para esta ficar bem firme E garantir que não sai Gostei muito deste pormenor Ao contrário da Mi Band 2 Esta pulseira não pode ser substituída Por isso tenham isso em conta No interior desta Smartband S908 Encontramos uma bateria com 230mAh Muito acima da média das Smartbands Que tenho testado E acreditem, fiquei impressionado com a autonomia Com o brilho no nível máximo GPS ligado durante uma hora e meia De dois em dois dias Consegui quase 20 dias de autonomia É verdade, 20 dias Ou seja, é exatamente o que a marca anuncia Sem dúvida, uma grande mais-valia nesta Smartband Para carregar a bateria desta Smartband Na totalidade, de 0 a 100% Vocês irão necessitar de cerca de 2 horas A grande desvantagem É que vocês necessitam de um pequeno acessório Que vai incluído na embalagem Que terão de acoplar à parte inferior da Smartband Para conseguirem carregar a mesma Se perderem esse acessório Terão de comprar outro Por isso têm de ter mesmo muito cuidado Apesar de inicialmente esta Smartband Não ser das mais intuitivas Ela até acaba por ser bastante simples Depois de vocês passarem algum tempo a explorar Ela até acaba por ser bastante simples Depois de vocês acabarem Ela até acaba por ser bastante simples Depois de vocês passarem algum tempo a explorá-la No primeiro menu podemos visualizar O estado da bateria As horas Depois podem ver esta barra do lado direito É a barra dos passos diários Ou seja, depois de vocês definirem um objetivo de passos A barra vai ficando preenchida Até vocês atingirem o vosso objetivo Onde depois serão notificados Em baixo podemos ver o dia da semana Clicando uma vez no botão capacitivo Acedem à distância Número de passos E calorias perdidas do próprio dia Se clicarem no botão físico superior Acedem a um gráfico O histórico do número de passos da última semana Clicando novamente Podem visualizar os vossos batimentos cardíacos Assim como um histórico em gráfico Dos vossos batimentos Nas últimas 16 horas Clicando novamente Irão poder ver As últimas notificações O botão físico superior É onde acedem aos treinos Que pretendem executar Os tipos de treinos disponíveis são Caminhada Corrida Montanha Ciclismo E natação E em todos eles Poderão visualizar o tempo de corrido Quilómetros percorridos Calorias perdidas E batimentos cardíacos No caso do ciclismo Pode ainda haver a velocidade instantânea O que é muito útil Para quem a quiser utilizar Para esse efeito Para iniciar ou pausar um treino É só clicarem no botão superior O botão físico inferior É onde acedem ao histórico dos vossos treinos Para poderem visualizar todas as informações relativas a esses mesmos treinos Clicando no botão inferior Também irão aceder ao modo sedentário Monitorizador de sono Definições do leitor de batimentos cardíacos E as definições da pulseira Relativamente aos batimentos cardíacos Podem programar para o mesmo estar sempre ativo E assim o mesmo está constantemente a medir os vossos batimentos Podem também definir uma zona de alar mínimo e máximo E assim são alertados Caso os vossos batimentos ultrapassem o valor definido Sinceramente achei esta função super útil E muito bem-vinda num gadget destes Por último Nas definições Podem ativar ou desativar o GPS Antes de iniciarem uma corrida Ou qualquer outra sessão de treino Vocês veem esta função E ativam o GPS E depois de passar de cerca de 3, 4, 5 minutos no máximo O mesmo passa de NO para OK E a partir deste momento Podem iniciar o vosso treino Quer dizer que a mesma já captou todos os satélites necessários Para fazer um correto rastreamento do vosso exercício A pulseira também vibra Quando tiver todos os satélites disponíveis Para sabermos que podemos iniciar a nossa sessão de treino De seguida tem a opção de colocar a pulseira em modo vibração O Auto é onde ativam ou desativam A função de rodar o pulso para ativar o ecrã Depois podem definir um alarme Podem ainda regular a data e a hora Como já tinha referido no início do vídeo Podem regular a intensidade do brilho do ecrã Tem 6 níveis à escolha Eu pessoalmente utilizo sempre no nível 6 Mas por exemplo quem faz desporto à noite Ou num ambiente com pouca luz Não é necessário Depois ainda tem uma opção Onde vocês colocam os vossos dados Tal como o género, idade, altura, peso Para a pulseira fazer o cálculo correto de calorias E dados de batimentos cardíacos, etc Por fim podem ainda fazer um reset à Smartband E ver as informações relativas à mesma Como vocês já puderam observar ao longo deste vídeo Esta Smartband, ao contrário de outras que eu já trouxe para o canal A mesma é totalmente independente do vosso smartphone Ou seja, vocês podem visualizar todas as informações E podem aceder a todas as funções na própria pulseira E ainda conseguem visualizar os históricos dos exercícios, etc Se vocês quiserem conectar esta Smartband ao vosso smartphone Para receber notificações e para passar os históricos e os dados dos exercícios Vocês irão necessitar de uma aplicação para fazer um aparelhamento entre o vosso smartphone e a Smartband A aplicação H+, ou H+, depende de como vocês quiserem chamar É super simples e podem fazer o download da mesma através do QR Code que se encontra no manual Ou então acedem à Play Store ou App Store e fazem diretamente o download da aplicação Fica já aqui registrado que esta aplicação, a H+, funciona tão bem na plataforma Android como na plataforma iOS Por isso, utilizadores de iPhone podem ficar descansados A diferença é que, à semelhança de outras apps, o layout da aplicação em iOS não é 100% igual à versão em Android Mas a nível de funcionamento, que é o que interessa, é exatamente igual E as funções e opções são exatamente as mesmas Assim que abrem a aplicação, encontramos 4 separadores em baixo No painel, é possível visualizar o histórico de passos, distância, calorias, etc É possível aceder também aos dados do monitorizador de sono Onde poderão ver a informação representada por alguns gráficos Assim como o resumo de dados, também representado por gráficos Para perceberem melhor a evolução No tempo real dos batimentos, podem visualizar a média de batimentos cardíacos, os máximos, etc Nas configurações, é onde configuram a sincronização Bluetooth Alarmes, modo sedentário, entre outras No aviso social, é onde escolhem quais são as aplicações que querem ser notificadas na Smartband E onde vocês dão permissão para receber essas notificações Bem pessoal, já que estamos aqui a falar de notificações Eu vou vos dar aqui uma breve explicação Porque eu sei que apesar desta Smartband ser virada mais para desporto Eu sei que vocês também gostam de saber quais são as suas capacidades A nível de recepção de notificações A esse nível é o mais básico que vocês conseguem encontrar Se vocês receberem uma mensagem do WhatsApp ou uma mensagem de texto Vocês vão sempre conseguir ver quem é que vos enviou a mensagem E vão conseguir ler a primeira parte do texto Vocês não vão conseguir ler tudo Tenham isso em atenção Por exemplo, se alguém vos mandar um e-mail Vocês também não vão conseguir ver sequer o assunto do e-mail Vocês apenas vão conseguir ver quem é que vos enviou o e-mail Se alguém vos ligar, vocês conseguem ver o número da pessoa e o nome Caso vocês tenham esse nome guardado nos vossos contactos Se não tiverem, apenas vão ver o número Não esperem grande coisa da recepção de notificações desta Smartband Podem ativar o modo de batimento o dia todo Tal como expliquei mais atrás Esta opção ativa o leitor de batimentos cardíacos dinâmicos E por fim, é possível apagar os dados, atualizar o firmware, etc Nos dados do usuário, definem a vossa meta diária de passos Idade, género, altura, peso, etc Ajustes que também podem ser efetuados na própria Smartband Como já vos mostrei mais atrás Finalmente, no Exercise É onde ficam armazenados os dados relativos ao GPS de cada exercício Ou seja, irão ter acesso a um mapa com o percurso que fizeram Desde que tenham, claro, ativado o GPS na Smartband Para rastrear a vossa localização Infelizmente, não consegui encontrar nenhuma opção Para sincronizar esta Smartband com outras aplicações de desporto Tal como o Strava, Runkeeper, etc O que para muitos eu acredito que seja uma grande desilusão Eu sei muito bem que esta característica de fazer esta sincronização para outras aplicações É muito importante para muitos desportistas Para muita malta que faz desporto, isso é importante Mas assim vocês já podem saber com aquilo que podem contar Bem pessoal, na minha opinião, esta Smartband é uma excelente Smartband Principalmente tendo em conta o preço A mesma é muito bem construída Tem um bom design, fica muito bem no pulso E é bastante confortável Tem um ecrã muito bom, com uma boa visibilidade Uma bateria com uma autonomia brutal Além de ter GPS É bastante rápida a captar os satélites Vocês não têm que secar muito para começarem o vosso exercício O que é também muito bom E depois disto tudo, ainda tem a certificação IP68 O que faz com que ela seja totalmente à prova de poeiras E resistente à água O que também acredito que para muitos é uma característica excelente Algo que eu não gostei nesta Smartband Que eu já vos fui dizendo ao longo do vídeo É o facto de terem que usar aquela peçazinha Para fazer o carregamento da bateria da Smartband Eu não gosto muito destes pormenores Eu entendo que tenha que ser assim Por causa dela ser impremiável De qualquer das maneiras não gosto muito Porque depois se nós perdemos essa peça É uma dor de cabeça, temos que comprar outra igual Acho que o ecrã podia ser um bocadinho mais resistente Aos riscos normais do dia a dia E vocês, o que é que acham desta Smartband? Bem pessoal, chegámos ao fim de mais um vídeo Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Se gostaram deixem aquele like que é super importante Se gostaram do canal subscrevam para não perder novos vídeos Novidades que para aí vêm Que eu sei que vocês vão gostar Se quiserem podem acompanhar o canal no Instagram Eu coloco lá sempre novidades E aquilo que estou a fazer Posto com mais regularidade do que aqui no Youtube Se quiserem código de desconto Comunicar comigo Falar comigo mais diretamente Têm o Telegram Têm os links disso tudo na descrição do vídeo Pessoal, vão lá dar uma olhada Que eu sei que vocês vão gostar Bem pessoal, obrigado a todos E fiquem bem!